Uau! Nossa! Demais, hein? Não, 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 não! Que isso, velho? Loucura, brother! Já pensou se... Ah, não, não! Sai, 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 sai! Ah, agora sim! Mas olha lá atrás, será que... Ah, não, tá vindo pra cá! Não, não, não! Xô, xô, xô! Ah, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora! Eu também, velho! Muito louca essa nova TV 3D da sua mãe, Lipo, mas... Mas pra ver filme pornô não tem nada a ver! Na segunda cena, na hora que aquele monstro virou na nossa direção e veio assim... Não me lembra, não me lembra! Medrosos! Você veio da federal em greve, né? Vim, eu quero prestar concurso pra juiz e preciso do diploma, né? Lá eu não sabia quando eu iria me formar, meu pai viu o anúncio na TV... Ah, mas você tá criticando os professores, reclamando em sala que o conteúdo é fraco, cobrando qualidade na educação... Bom, tô tentando ajudar, né? Tá se arriscando, cabeção, se toca! O quê? Colega, existe muito preconceito por aí contra instituições particulares de ensino... Tem faculdades com nível excelente e professores muito melhores do que os das federais... Eu sei! Só que não é essa, tá ligado? E é melhor deixar as coisas como elas estão... Então, meu caro, ou você muda de faculdade ou fica quietinho e estuda em casa se tiver afim... Senão vai ter problema! Vocês estão me ameaçando? Não, que isso! Pelo contrário, você acha que a gente gosta de não aprender nada? Nós estamos te alertando! Você tá ficando famoso aqui dentro, já tem gangue de riquinho babaca querendo saber quem é o novato que quer acabar com a boa vida deles... Véio, corre a lenda que uma vez entrou um CDF aqui reclamando demais e o cara simplesmente... Desapareceu! Saiu foto no Jornal Nacional e tudo! Cinco anos depois acharam só um tênis do garoto no mato! Caraca, melhor eu ficar calado então, né? Demorou! Exato! Valeu, eu vou pra casa estudar civil... Viu, aqui tem bomba por falta? Só por falta de pagamento, pode ir tranquilo! Então, tchau! Tchau, brother! Tchau, valeu! É o que a Vera fala, velho! O aluno não pode ficar passivo, ele tem que lutar pelo nível de ensino que ele quer! E pela faculdade que ele escolheu! Só! É, deve estar acabando o segundo horário, vamos tomar uma cerveja? Demorou! Você tá viciado nesse joguinho de celular, né? Não dá pra falar agora! Tem uma gostosa pagando top less na nossa frente! É, tá viciado nessa porcaria! Uhul! Nesse ritmo, vou colocar meu nome no ranking! Fimose, dá pause! Espera, espinha! Fimose, dá pause! Tá gritando por quê? Véio, tá louco? Trocando as prioridades? Foco, mulher, foco! Que porra é essa? É um jogo que você tem que liberar pólen pra essa borboletinha! Quanto mais pólen, mais... Véio, isso é tão, tão feminino! Tá me estranhando, espinha? Vi uma lindona na minha timeline, stalkeei, e descobri que ela curte esse joguinho! Aí menti que conhecia, que eu era muito bom, e falei pra garota colar aqui pra eu passar umas dicas! Não quer dizer que você vai ter sexo, só que vai virar professor de game fofinho pra celular! Por isso eu tenho plano B! Também conheci uma garota super meiga, igualmente linda, que caiu naquele chaveco romântico ctrl-c, ctrl-v que a gente chupou de um site de poemas! Se não der certo com a do game, eu tenho a meiguinha! Ó, tem uma ali te acenando, é qual? É a do game! Ali ó, meãozinho, bem branquinha, de cabelo curto! A meiguinha é uma morenaça, de olhos claros e cabelos longos! Valeu a pena ter perdido tempo com esse joguinho fresco! Lúcio! Cara, menina, você é mais linda ainda pessoalmente! E você é mais... é muito legal! É, esse é o espinha! Oi! Nossa, você é a cara de um ex-namorado meu que eu amo! Ei, por favor, princesa, você veio aqui pra me ouvir! Desculpe, pode falar! Continuando que a gente conversou, o segredo tá em achar o ponto certo pra apertar! Hã? Em vez de ficar segurando, você coloca na mesa, na cama ou qualquer superfície reta! Fica com as duas mãos livres! Aí o truque é a velocidade! Velocidade? Vai apertando com os dois dedos o mais rápido possível! Quanto mais vezes seus dedos tocarem a florzinha, mais a borboleta fica animada! Aí começa a vibrar e você fica sabendo que tá quase conseguindo! Dedo na florzinha, dedo na florzinha, vibrando, vibrando e bum! Sua borboletinha agradece e você pode passar pra segunda fase! Lúcio! O quê? Eu pensei que você fosse romântico, mas você é doente! Ai, troquei as meninas! Acontece quando a gente atira pra tudo quanto é lado! Agora vê se você... Ô, tá me ouvindo? Psss, agora não é opcional! Eu tenho que ganhar! Tenho que ganhar! É, velho, de volta às aulas! Não dá pra acreditar, passou tão rápido! Mal consegui me recuperar do trauma daquela prova de química Difícil pra caramba! Não dava pra entender nada, lembra? Espera aí, mas o Lipo não te passou a cola da prova inteirinha? Pois é, mas dá pra entender a letra dele? Passei o maior sufoco, velho! É, vida de estudante não é mole, não! Claro que não! Vira a escola pra ficar ouvindo os mesmos professores Falando pra gente sempre as mesmas coisas! Espinha, fica quieto! Espinha, deixa a menina em paz! Espinha já pra diretoria! É isso aí, velho! E todo esse sofrimento pra quê? Pra depois entrar numa faculdade? Lá vai continuar a mesma coisa! A única vantagem é que não precisa fumar escondido no banheiro! Mas como a gente não fuma... Pois é, não sobra nada! Meu Deus, que desespero! Me dá uma razão, senhor! Uma única motivação, meu Deus! Pra ficar com a bunda nessa cadeira! Aê, ruivinho de amarelo! Você aí, com o cabelinho de emo! Eu sou namorado da loirinha que você encoxou no ônibus hoje! Tô te esperando lá fora, viu, gostosão! Tá lá! Deitado no banco da praça, comendo um sanduba e te esperando! Eu já cansei, vamos nessa! Eu? Não vou tirar a bunda dessa cadeira! Véio, incrível o poder da oração! Aham! Não acredito que você dormiu aí na sala de aula! Acredito menos ainda que o babaca ciumento tá te esperando até agora, sentadinho no banco da praça, porque você encoxou a mina dele no ônibus! Só, putz! Não tem nada maior que o ciúme desse animal! Tem, sua covardia! Ah, fica quieto que você tá me desconcentrando! O que você tá escrevendo? As memórias do cárcere! Não, mané! Tô escrevendo uma carta pro pitboy lá da praça, dizendo que eu respeito as mulheres que estavam me empurrando pra cima dela num ônibus lotado e que eu só não saí antes, porque se eu saísse, a galera toda do busão iria entrar em pânico pensando que eu tava armado! Ah, não põe essa parte não! É, tem razão! Aliás, não põe nada! Vai lá, enfrenta o cara! Uma ação vale mais do que mil palavras! Sim, se a ação é levar porrada, pra mim não vale nada! Pronto, tá aqui meu pedido de desculpas! Agora eu enrolo no apagador, prendo com esse elástico e jogo lá perto dele! Aham! Beleza, já tá tudo ok! Vamos pra casa! Aham! Então as minhas palavras valeram, né? Um a zero pra mim! Não, a sua ação valeu! O apagador acertou bem na testa do mané! É bom correr! Um a zero pra você! Sai, sai, sai! Sai, Jeboia! Volta pra dentro da TV! Sai, sai! Lu! Fimose! Acorda! O que foi, Vera? Você tava tendo um pesadelo com uma cobra saindo da TV! Ah, foi um filme que eu vi na Casa do Lipo faz alguns anos! Tadinho, deve ter sido assustador! Que filme? Acho que o nome era... Delícias Canais em 3D! O quê? Tadinho, 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 t